E uma equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fala parte da omitiva de militares que ajudam. Esta equipe brasileira irá ser composta por bombeiros militares do estado de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. A equipe mineira possui vasta capacidade e experiência no atendimento a desastres naturais, tanto em Minas Gerais, no Brasil, como operações fora do país. A exemplo, Moçambique e Haiti. Todos os equipamentos específicos para o atendimento às estruturas colapsadas, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está deslocando juntamente com os militares para o atendimento mais efetivo e com tempo de resposta melhor para a operação. A média registrada lá na Turquia, uma situação muito difícil. E você lembra que aqui no nosso Balão Geral a gente conversou com um empresário berlandês que tinha amigos, familiares ali na região, na Síria e também na Turquia, que é o Salém. Só para você saber, ficar antenado, a gente entrou em contato com ele, a gente vem acompanhando as notícias e conversando com ele. Graças a Deus ele conseguiu o contato com os amigos e também com os sobrinhos, sobrinhos que estavam no Istambul, mas a situação ainda é muito delicada, muito difícil.